120 anos haviam se passado desde que Deus ordenara Noé construir uma arca. Nesses anos, ele trabalhou arduamente para construir aquele prédio flutuante e também pregou para que sua geração voltasse a Deus. Seus contemporâneos fecharam os ouvidos à sua mensagem. Continuaram comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dilúvio chegou e destruiu a todos, salvando-se apenas Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 7, versículos de 6 a 10, relata essa dramática cena. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O dilúvio foi o julgamento de Deus para o mundo perverso. Deus abriu as comportas do céu, fez cair chuvas torrenciais e romperam todas as fontes do grande abismo. Assim, até mesmo as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas. O dilúvio foi uma catástrofe universal. As águas predominaram sobre todo o planeta Terra, de modo que, exceto Noé, sua família e os animais que entraram na arca, todos os seres vivos foram exterminados. Esse acontecimento nos ensina duas lições muito importantes. A primeira é a nossa perfeita segurança. Noé e sua família ficaram completamente seguros após entrar na arca. Isso nos lembra da perfeita segurança que temos na salvação em Cristo Jesus. A segunda é que a graça de Deus é longeva, porém terá um fim. Deus esperou 120 anos pela conversão dos antediluvianos, como também, posteriormente, aguardou 400 anos o arrependimento dos cananeus. Ambos rejeitaram seus apelos para aceitarem a salvação, e após receberem todas as oportunidades possíveis para o arrependimento, foram destruídos. Hoje a graça de Deus ainda está disponível a todos nós. O Espírito Santo intercede por nós, não uma só vez, mas momento após momento, hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que nos rendamos definitivamente aos seus gemidos inexprimíveis, ou o rejeitamos em caráter definitivo. A escolha está em nossas mãos. Deus esperou 120 anos pela conversão dos antediluvianos, 400 anos pela conversão dos cananeus. Quanto tempo ainda terá que esperar por você? O Espírito Santo intercede por nós,